Hoje nós estudaremos o texto de João, capítulo 7 Quem beber dessa água jamais terá sede O rei dos reis, fechou o recorte O homem se fez por nós O grande Deus do alto céu Desceu pra nos resgatar Recarnação do próprio Deus Cristo Jesus veio ao mundo Pra redenção nos escolheu Somos teu povo Quem dessa água a perder Jamais terá sede E quem com ele se encontrar Jamais será igual O rei dos reis, vencido em glória O homem se fez por nós O grande Deus do alto céu Desceu pra nos resgatar Recarnação do próprio Deus Cristo Jesus veio ao mundo Pra redenção nos escolheu Somos teu povo Quem dessa água a perder Jamais terá sede E quem com ele se encontrar Jamais terá sede E quem com ele se encontrar Jamais terá sede Jamais terá sede Quem dessa água a perder Jamais terá sede E quem com ele se encontrar Jamais terá sede E quem com ele se encontrar Jamais terá Jamais terá sede E quem com ele se encontrar Jamais terá sede Jamais terá sede